Assim você mata o papai Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dança, comigo a garra de um venta E você vai gostar Isso assim, pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beijo na minha boca Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, vem Vem cá, vem, vem cá Dança, comigo a garra de um venta E você vai gostar Ah, vai Só assim, pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beijo na minha boca Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você mata o papai Vem com o papai, vem com o papai Vem comigo, vem Um, dois, três Assim você mata o papai Ai, 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 ai blood Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Bom sorte Assim você mata o papai Eu sorriso maroto fazendo aqui Uma goitinha diferente, diferente Essa mina tá me olhando, achou que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, diz aê! Ela é maravilhosa, tem sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem pra mulher, vem cá, dança Comigo agarradinho, vem cá E você vai gostar, avari Isso assim é pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, desde a minha boca Vem! Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou, papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Ô, Sode! Caiu na rede, é peixe, hein? Eu pego nela, hein? Ei! Essa mina tá me olhando, achou que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai... Protocol! ao Ex Re